Senhor presidente, presidenta, senhor depoente, o jornalista Reinaldo Azevedo disse claramente que o senhor mentiu e provou que o senhor mentiu ao senador. Espero que não minta aqui. A orientação que o senhor deu ao Dalanhol foi para afastar uma procuradora e ele afastou. O senhor Reinaldo Azevedo foi atrás e demonstrou. Ela foi afastada porque o senhor achava que ela era ruim para interpelar o presidente Lula, porque não era do seu gosto. Ela tinha que ser mais firme contra o presidente Lula. Isso é papel de juiz? Isso é trivial ou isso é crime? O The Intercept publicou diálogos entre procuradores e um procurador ficou famoso, uma, disse Moro viola sempre o sistema acusatório. Agora fica claro porque o senhor falou, a defesa faz é showzinho. Showzinho? O Correio Brasiliense foi atrás e provou que pelo menos um procurador confirmou esse diálogo. Isso é trivial ou isso é crime? Terceiro, a Veja foi atrás das testemunhas, entre aspas, que foram fraudadas com o senhor, apontou a elas para o Dalanhol, indicou para a acusação um juiz, indicando testemunha para a acusação. E as pessoas confirmaram, para a Veja, que o mau elemento Dalanhol foi lá, ainda disse, liguei e ele arriou. E combinaram o senhor e ele de fazer denúncia apócrifa. Senhor presidente, tem ataque pessoal aí. Senhor presidente, não vamos aceitar... Deputados, eu estou lendo trechos das falas. E o Dalanhol disse, liguei e ele arriou. Deputados, por favor, eu vou pedir respeito dos dois lados, por favor. O orador está com a palavra, vamos ouvi-lo. Não, deputado, realmente, eu vou dizer... A palavra está garantida. Vamos restituir 3,16 para o deputado Rogério Correia. Faltava 3,20, por favor. Quem está atrapalhando, senhor presidente? Deputados, eu estou pedindo para manter a ordem, estou pedindo para que todos mantêm a calma, para que a gente possa ouvir o deputado Rogério Correia e depois os pronunciamentos do ministério de Moro. Então, com a palavra, deputado Rogério. E o Dalanhol disse, liguei e ele arriou. E combinaram fazer denúncia apócrifa, juiz e promotor. Isso é conluio, isso é o fim do mundo, ou é trivial. E o senhor disse, a pessoa estaria disposta a prestar informação. E eu estou repassando, a fonte é séria, isso é papel de juiz. A Folha trouxe o caso do Léo Pinheiro. E no diálogo ficou claro que não tinham provas. Apenas no interrogatório a você. Aí, você tirou de 26 anos e meio, vocês, de cadeia para ele, para 2 e meio, com direito a domiciliar e patrimônio. E o cretino do Dalanhol disse o seguinte. Deputado, por favor, eu acho que não acrescenta nada ao parlamento. Está no Rogério Corrêa. Eu retiro o cretino e digo. O procurador Dalanhol disse, não pode parecer prêmio por denunciar o Lula. Está lá na Folha. Isso é trivial ou é crime? Ou seja, The Intercept, Band News, Veja, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense. Todos confirmam que não há sinais de fraude ou adulteração. São duas perguntas. O senhor continua negando os diálogos? Eu sugiro, entre nós, uma CPI, para ver se esses diálogos são verdadeiros ou não, e que se resgate o telefone do Dalanhol. Segunda pergunta. O senhor não acha que, diante das denúncias feitas, o senhor, na qualidade de ministro da Justiça, ficar no comando da Polícia Federal, coloque em xeque a seriedade das instituições? Denúncias dessa gravidade não exigiriam que a Polícia Federal estivesse já investigando a veracidade e o conteúdo também das acusações? O senhor não acha que seria o caso de se afastar do cargo de ministro, ao menos até que as indicações sejam concluídas? Eu tenho mais duas perguntas que ainda tem tempo. O senhor devolveu o iPad do Arthur, neto do Lula, porque ele pediu isso ao senhor, já tinha um ano e dois meses que o senhor tinha levado ele na coercitiva e o iPad dele não tinha sido devolvido. Depois ele veio a falecer. O senhor declarou a absolução sumária da dona Marisa após a morte, segundo reza o artigo 397 do Código de Processo Penal, ou imperou a vaidade, que segundo uma procuradora iria acabar com a Lava Jato também. Enfim, ministro, o seu ministério está parado, o país está dividido. O senhor aproveita isso para incentivar manifestações que são contra o Supremo, contra o Congresso e contra a democracia. PIB 0,8, 14 milhões de desempregados, cocaína no avião do presidente, 798 quilos de cocaína no navio brasileiro no Senegal, Queiroz, Marielle, Laranjal, ministro do Turismo, tudo isso parado, porque o senhor está respondendo a um crime que pode ter cometido e não quer que a Polícia Federal investigue. Eu peço ao senhor que responda. Não é o caso da Polícia Federal investigar também o conteúdo das denúncias que estão feitas com o senhor contra vários órgãos de imprensa, e não é apenas o The Intercept. Muito obrigado. Conselho a palavra.